Fala galera, beleza? Começamos mais um vídeo do canal Lonely Gamer Estamos aqui na série de mods brasileiros para Farming Simulator 2013 E aí eu Farming Simulator 2013 voltando no canal né galera Então vamos colher aqui Espera aí... Rápido... Essa colheitadeira eu não tenho Shopstraw aí pro... Pela textura do soja Galera, mas como pelo título do... Pelo título né, do vídeo Vocês vendo nós vamos fazer uma coisa diferente aqui né galera Bom, vou deixar o funcionário aqui Espera aí, deixa eu manobrar pra eles pra ele faz coisa errada aí Vamos pegar a nossa colheitadeira Maxx aqui também pra o funcionário que trabalha Se tiver algum lag no vídeo... É... No vídeo aí galera Porque... Eu tô upando... Ah não, já terminei... Já terminei de upar vídeo aqui no YouTube Também tem do loading no torrent Deixar o funcionário colhendo aqui E galera... E galera, aqui hoje... O que nós vamos tá fazendo galera A gente vai tá voando aqui na fazenda Isso aqui galera... Isso aqui galera, na verdade não é um mod brasileiro né galera Só que eu queria trazer uma coisa diferente aqui Eu não achei nenhum mod assim de aeronave brasileira assim Aeronave brasileira pro Farm Simulator 2013 Então eu trouxe essa aqui mesmo galera Eu nem sei da onde que ela é Que mod isso é... Americano... Alemão... Sei lá da onde que é Então galera, a gente vai tá voando aqui Uma zoeirinha aqui Tem que ser meio ninja Tem que ser 8 teclas aqui pra manobrar isso aqui É a tecla 8, 5, 4, 6 do teclado numérico E... W... A, S, D É... O 8 é pro avião subir Tá legal como tá subindo 4 e 6 é... E a ideia é pra ir pro lado né Opa, eu já errei aqui Peraí Não tá querendo voar aqui É que faz disso que eu não voo nesse aviãozinho aqui Eu já perdi as... E eu não tô conseguindo voar galera Vamos bater aqui e não vamos tá voando ainda Voa aviãozinho Tá difícil voar aqui ó Batendo nas árvores aqui Ai meu Deus, não vamos conseguir voar aqui Ai meu Deus, não vamos conseguir voar aqui Ai meu Deus, não vamos conseguir voar aqui Voando meio bugado aqui Voando meio bugado aqui Voando meio bugado aqui Não pô, usa Aí ó, pediu o controle aqui Opa E caímos galera Se tivesse uma física seria legal né galera Mas é Farm Simulator né galera Que é pra Jogar agricultura né, pra avião né Um dia eu vou Trazendo aí uma gameplay De um jogo aqui de avião Que eu comprei no mercadinho aqui No mercadinho não, mercado até grande Maior da cidade Tipo É um jogo mais ou menos assim Só que não tem física nenhuma galera O Acho que é o War Pacific Wars 2 Esse é o nome do jogo que eu comprei aqui Então que eu vou Tá vendo uma gameplay meio zueira aí desse jogo E vamos bater, vai dar acidente E vamos lá E eu não to conseguindo voar aqui Aí vamos voar Voa aviãozinho Daí Não, não Como é que tem um bagulho Ai eu assinto Não vamos bater ali não não Aí Bate Marvel aqui Como é que é Tecla 5 Vou procurar o teclado numérico pra tá errando É bom... ah não O download do mod vai tá na descrição galera Ih, vai bater de novo É, tá difícil Vamos deixar aqui então galera Vou continuar com a colina Estão plantando aqui Pera aí O funcionário não terminou direito Quero plantar Ah, opa Opa Galera, mas é isso galera Só tô mostrando aí que a série aí no Farming Simulator 2003 não acabou galera Eu ultimamente tô mais dedicado no Farming Simulator No Farming Simulator Games e também outros jogos GTA aí Galera, mas Fiquem tranquilos galera aí ó Nosso mapa aqui Série não Acabou Tem mais vídeos ainda Ó, viam lá Tem mais vídeos aí pra vir galera Mas é isso galera Fique com Deus Deixe que like no vídeo Você que não é inscrito ainda Se inscreva-se Até mais E valeu